Bom pessoal, mais um videozinho aqui no nosso humilde canal. No video de hoje eu vou mostrar para vocês como solucionar esse problema aqui. Esse problema de mau contato na lâmpada de LED. Provavelmente você já se deparou com essa situação aí na sua residência. Primeiros passos, você tira a lâmpada lá do suporte original, onde ela está instalada, e você solta essa parte aqui. Normalmente você consegue manualmente, né? Com uma mão você segura essa parte aqui, com a outra mão você segura a lâmpada, você força ela, ela sai. Tem modelos que é colado, tem modelos que tem uma pressão bem forte, alguns modelos você precisa do auxílio de uma chave de fenda. E tem modelos como essa daqui, e ela não tem nem marca aqui, né? Uma marca meio estranha aqui, não tem nem marca. Essa aqui saiu de primeira, só bastou forçar aqui para retirar. Normalmente os LEDs, quando tem um LED queimado, ela começa a falhar, a piscar ou nem acende. Eles são ligados juntos, né? Ligados em série, como se diz, se um LED queimar, ele acaba não deixando os outros LEDs acenderem, né? Como vocês podem ver, eles estão bem clarinho. Normalmente quando um LED está queimado, ou querendo queimar, ele fica escuro, né? Essa parte aqui do LED, ela fica bem escura. E esse aqui a gente está vendo que ele está em boas condições, né? Até porque essa lâmpada aqui é uma lâmpada que eu uso pouco. É a lâmpada da garagem aqui, ela fica por pouco tempo ligado, né? Então, ela está com pouco tempo de uso no caso, né? Com o auxílio de uma chave de fenda, eu consegui soltar aqui a parte dos LEDs. Normalmente, aquele fio branco que vocês estão vendo lá no fundo da imagem, normalmente, ou aquele fio escapa, ou o fio preto. Eles tanto podem escapar com o calor na parte aqui da placa eletrônica, quanto eles podem escapar na parte do contato, aonde pega, no caso aqui, o que seria o fio neutro na parte da rosca, e o que seria o fio positivo na parte aqui do polo positivo, né? Polo positivo também é bem fácil de você tirar. Com o auxílio de uma chave de fenda, você tira essa parte aqui, que é o que dá o contato do polo positivo, né? Uma espécie de pino. Nesse caso aqui, já descobri o defeito. Eu consertei uma lâmpada semana passada, só que eu não cheguei a gravar. O problema era aqui. Estava com mau contato nessa parte do fio aqui. Eu puxei o fio um pouco mais para cá, coloquei novamente, o pino resolveu. Já teve casos que eu consertei lâmpadas aqui em casa, que o problema era aqui no contato da rosca aqui. Estava com mau contato na parte da rosca. E essa daqui, pelo que eu percebi, o mau contato está na placa, né? Inclusive, quando eu dei uma puxada de leve aqui, o fio até escapou. Então, eu vou soldar essa parte aqui para resolver o problema. Bom, pessoal, descoberto mais um mau contato, então. Estava com mau contato na parte da rosca também. Além de estar com pouca solda, com a solda muito fraca, muito frágil aqui na parte da placa, né? Onde sai o fio. Também estava com mau contato aqui. Chegou até abrir um pequeno buraco na parte do alumínio aqui com o lance do mau contato. Então, eu peguei um prego com o auxílio do... Usei o alicate mesmo para bater, mas o ideal é um martelinho. Fiz um furo aqui. Esse furo aqui é onde eu vou fazer o contato do fio na lâmpada, né? Então, eu vou ressoldar o fio e vou reinstalar ele na lâmpada. Com o auxílio do soldador de estanho, então, ressoldado o fio na placa eletrônica da lâmpada. Conforme eu falei lá no início do vídeo, a parte superior aqui, você coloca o fio e dobra ele para o lado. E coloca o pino aqui, o pino que é o que vai dar o contato do fase, no caso, aqui na lâmpada, né? Você só pressiona o pino para baixo aqui e já está conectado. Já na parte aqui da rosca, eu fiz o furo, introduzi o fio. Vamos ver se eu consigo dar um foco legal aqui. Tá difícil. Aí, soldei. A solda não vai pegar no alumínio. Não adianta que ela não pegue no alumínio, mas ela preenche o local ali onde está o fio. E o interessante é você deixar o fio bem encostado na parte da rosca de alumínio, que é por ali que vai dar o contato. Aí, como a solda pega no fio, é tranquilo, né? Você preenche o local ali da rosca ali, onde tem o furo. E com isso, você consegue soldar a parte do fio, né? A parte onde vai o fio da entrada do neutro na lâmpada. Teste final, então, pessoal. Resoldada a parte ali do neutro, do fio neutro na placa eletrônica. Soldado o fio na parte da rosca da lâmpada, onde vai o contato do neutro. Recolocado o fase, o que seria o fio fase lá na ponta da lâmpada, né? Então, vamos para o teste resolvido. Mais uma lâmpada consertada, uma lâmpada boa, com todos os LEDs bons, que em muitas residências aí, acaba indo para o lixo. Aqui a gente conseguiu resolver. Agora é só encaixar com cuidado essa parte aqui da plaquinha dos LEDs, pressionar o bulbo de novo e está resolvido o problema. A lâmpada está consertada. Serviço concluído. A lâmpada voltou para o local atual dela, né? O local correto onde ela estava, né? E resolvido o problema. Espero ter ajudado os amigos. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Muito obrigado aos comentários de apoio. Dúvidas, deixe nos comentários. E fui.